O time hoje que o Grêmio tem no papel, seria uma grande desgraça esse time, em condições normais, ser campeão da Copa do Brasil, ou do Brasileiro, ou da Libertadores? Não, na minha opinião, não. Pois é, se for bem treinado... Não, Everton, tá falando merda. Everton, no papel, o time do Grêmio seria um milagre ser campeão. Com o futebol que o Grêmio tá apresentando... Ah, não, no papel. Não, 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 tá, tudo bem. No papel, não. No papel, ok. Super assinável. Se me apresentar, o papel vai falar assim, esse time ganha. Não, ganha muito. Beleza, então a gente vai agora chegar na seguinte conclusão, pegando o que o Babton falou da questão psicológica. O Renato, a gente acredita ser um baita treinador. Concordamos nisso. Com esse time no papel, sendo bom. Com um bom treinador, nós temos sim chance de ser campeão também esse ano. O que talvez vá atrapalhar é justamente o fator psicológico. Concordamos nisso.